Próxima vez que for pra praia, pega um grãozinho de areia. Esse grãozinho de areia é o Rede Plana. A gente acabou de chegar a 5 mil inscritos. Pra mim é o Marco, eu tô bastante feliz. Mas tá vendo toda essa praia? Ela é a mídia. Então se você acha que eu tô aqui e eu vou influenciar alguém, eu fico até alegre com você. Porque eu pessoalmente considero esse canal insignificante. Pobre do homem que não percebe a sua insignificância. Então aqui eu falo o que eu penso, falo o que eu quero, eu não me importo com a opinião de ninguém. Devem ter percebido isso a algum certo ponto. Porque eu sinceramente, eu não me importo com 5 mil inscritos. Eu não gosto de vocês porque vocês são meus inscritos. Pessoas que eu conheço, entre os meus inscritos, eu gosto por outros motivos. Porque elas são boas pessoas, pessoas legais de se conversar. Mas não é porque elas são meus inscritos. Então, qual a diferença se eu tivesse 5 mil inscritos como hoje? Ou lá no início, quando eu comecei o canal sozinho? A única diferença é que agora eu não tô falando sozinho. Tem alguém me ouvindo. Eu continuaria fazendo esse canal sempre da mesma maneira como eu sempre fiz. Eu faço ele por puro egoísmo. Você pode colocar aí o id, o super ego também, o ego, os três juntos. Eu faço esse canal por puro egoísmo. Eu quero saber a verdade. Eu quero saber o que tem ali depois do fim do mundo. Eu quero saber qual o formato da terra. Eu quero saber quem controla meu governo. Eu quero saber quem imprime meu dinheiro. Eu quero saber quem matou o doutor Enéas. Eu quero saber quem vai tomar conta do meu país. Eu quero saber as coisas, tá? Então, assim, as pessoas não entendem essa história de que eu faço canal pra mim mesmo. Eu tô pouco me lixando se vocês todos vão multiplicar amanhã ou vão sair também. Eu vou continuar em busca do autoconhecimento. Então, desculpa se algum dia eu ofende algum de vocês. Eu jamais quis ofender alguém. Eu só falo as coisas do meu ponto de vista. Sem me importar como as pessoas vão encarar isso. Eu também jamais estou aqui, e eu acho que é até culpa minha, tentando explicar as coisas, né? Então, eu falo as coisas como elas são e bola pra frente. Quem não entendeu, eu também não me importo muito. Então, apesar de tentar responder os comentários, eu sempre respondo da medida que eu posso. Mostro um link pra vocês e falo, ó, boa sorte aí. Eu já respondi isso daí. Se não, espera um pouco que eu vou fazer um vídeo sobre. Então, questões muito interessantes que eu abordo aqui no meu canal. Na minha opinião, se você não gosta, eu não sei o que você vem fazer todo santo de aqui. Eu não sei se é todo meu sorriso, tá? Mas eu faço tudo por mim mesmo, pra mim mesmo. Eu quero saber aonde acaba o mundo e o que tem depois. E pouco me importa se vocês vão entender isso ou não. Também queria agradecer a todos que colaboraram com o telescópio. A gente já vai estar sendo encomendado. Vamos ter imagens sensacionais de agora em diante, de pontos confiáveis. Tá? Então, cheque lá o canal Gideon Cerqueira. O link vai estar aqui na descrição. Vocês provavelmente já conhecem. Em breve, a gente vai ter imagens sensacionais lá de fora. De confiança. E aí você fala, ah, mas tudo bem, eu tenho muitas fotos por aí na internet. Bom, a gente vai estar num lugar com o céu limpinho pra ver, tá? Eu acho que eu tô sonhando já com essas estrelas. Então, bom, chequem lá. O futuro vai ser melhor ainda. Obrigado por ter acompanhado. A gente tá quase um ano aqui encaminhada. Obrigado quem tá chegando agora também. Vamos em frente. Falou. Não, enquanto ela me procurar. Que? Ela não tem um nome. Para onde irá? Essos está no leste. E Westeros no oeste. Mas o que está a oeste de Westeros? Eu não sei. Ninguém sabe. É lá que os mapas acabam. A borda do mundo, talvez. É o que eu quero ver.